Inclusive essa massa que eu tenho aqui de adamantina para essa sessão aqui era melhor, porque ela dá mais dano em objetos, pelo menos quando eu consigo bater. Esse daqui, esse aqui vem para cá. O que até aqui eu tinha feito. Quebra outra parede, esse daqui agora. Nossa, fica aqui o negócio. Calma ai. Um Brauma, vira para mim uma Pantera. Usa... ... 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 Olha até onde eu tenho que ir para pular. Eu tenho para... ficar invisível com um Brauma só. Esses botes têm visto tudo. É só o jogo não me dar falha crítica de novo que dá bom. Cadê minha inspiração aqui produção? Pronto, nem inspiração eu posso ganhar mais. É isso, foda-se. Agora foi esse caralho. Tirando duas falhas críticas da outra vez. Eu sei que estou separado do resto. É por segurança, porque eles não sabem se segurar não. Se deixar eles se matam sozinhos. Uhum. Sangue dilatante. Uh, é uma massa. Eu quero pegar a massa, mano. Minha divindagem do bem, essa divindagem do bem ninguém está usando. Deixa comigo, velho. Que desastroso uma massa do bem, mano. Não, pode pegar. O que pior pode acontecer? Todo mundo desaprovou. Eu vou usar para o bem esse acampado. Tudo Panhard. Não, não tem campaign, olha o caminho doег hourly. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo está em movimento. Tudo dentro dessas ruas é devido à destruição, sem você atingir. Help! Vamos sair dessa coisa antes que todo o bairro aconteça! Eu vou trabalhar! Alguém, encontre um caminho fora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso vai ser louco. Tchau, tchau. O que é o próximo, Linda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É porque eu estou preso nessa giromba Assim a gente destruiu um por turno, acho que dá ainda Já vai dar bosta É o que eu gostaria de fazer Eu não consegui atirar nos cristais Será que eu posso colocar minha arma espiritual para bater no negócio fora? Já que eu não consigo sair Essa arma espiritual é uma merda É uma merda O bagulho literalmente é um espirito que voa e não voa Não dá para atirar nem fudendo por cima do negócio Então é isso, acho que eu posso só dar uma mágica Mas achei só para mim mesmo Não dá para atirar Então é isso Aqui, tudo bem O bagulho literalmente Eu vou estar usando o bagulho literalmente Vamos continuar com isso. Raiolunar Raiolunar em seu nome. Raiolunar em seu nome. Agora a Rebeca nunca acredita nisso. Não tem dano para destruir os negócios. Não dá para teleportar e bater no negócio. Raiolunar em seu nome. 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 Não posso deixar de ficar. Raiolunar em seu nome. Raiolunar em seu nome. Ainda vou... Só que é preciso de 4. F... Não... Não importa. Quero ver reviver aí, reviver aí, personagem. Quero ver. Sobrou nada, velho. É, mestre, foi uma boa campanha, né? A gente criou outro personagem com essa semana que vem de novo, hein? Então é isso, tá boa com a aventura, gente. É isso, fazer o quê, né? A ganância matou a PT, TPK, mano. Acontece, é raro, mas acontece sempre. Porra, eu não sei como é que eu fude a dele, não, mano. Pega o Gale, jamais. O Gale pegou o meu cu, mano. Eu não confio. Nunca esquecerei daqueles olhos me encarando, ó. Com a carinha de danado que ele tinha. Mas eu acho que o Passa Nebuloso não passa ali, passa? Mas eu acho que o Passa Nebuloso não passa ali, passa? Tem um escudo bloqueando a visão, velho. Você precisa ter visão pra usar o Passa Nebuloso. Passa? Então... Então... Presta aí, Carla, que a bota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Peguei a massa... Fiquei com sobrepeso, mano. De pegar a massa. Antes eu não tava. É pra dar bota, né? Aí é foda. Aí parece que não contava, calma aí. Aí não vou conseguir usar nunca o Passa Nebuloso. Eu tentei destruir, mas eu não tenho dano não, velho. Eu preciso da... Aquela magia de estrondo lá. Pra destruir o objeto que ela é maravilhoso. Mas a que eu tenho é um tanto que a gente não faz isso. Deixa eu ver se você tem acesso a um Brauma. Acho que era de segundo nível, mas não tô vendo ela aqui. E o que eu pretendo fazer? E o que eu pretendo fazer? Eu acho que agora é o suficiente. Ainda vivo. Então é o progresso. Muito bem. Queda suave. Recuo apressado. Não, não tem não. Tem um painel também aqui, né? Acho que você pode colocar alguma coisa aqui pra impedir de ativar. Mas eu não sei o quê. Eu não lembro de ter pegado nada que serviria pra algo assim. Talismão opaco. Medalhão do monge? Pô, eu peguei esse medalhão aí, velho. Eu acho. Qual que era o nome do bagulho mesmo? Senciente? Calma, deixa eu ordenar pro tipo aqui que tá uma bagunça agora. É... Amuleto emissário. Amuleto senciente. É esse aqui que tem que colocar então? Não, não é não. Qual que é o item que tem que colocar aqui? Só por curiosidade. Não que eu vá voltar pra pegar, mas só por curiosidade. Mas as quatro armas eu já usei pra chegar aqui, na verdade. Se não dá aí pra abrir a porta. Eu acho. Eu não lembro. Ótimo, eu já não lembro. Agora eu não lembro. Eu não lembro. Mas o que é o tipo de ladrão, eu não lembro. Ah, pula, 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 pula. Aí eu não lembro. Pula, 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 pula. Aí eu não lembro. Arieus. O quanto eu tenho que fugir do templo, porque a parada continua rolando, né? Como que eu fugi desse aqui sem... Nossa, sem nem pra onde eu me fugi... Sim, mano... Porque aqui... Vim do ninho, vim pra cá, vim daqui... Vim da... É pra cá É pra cá Boa coisa que ele se levantou... Agora para sair daqui... Você... É pra cá Não é passo nebuloso, mas chega... Mas eu tava usando raio de fogo, ele tava dando 4 de dedo... Tá, um Brahma solta 2 aqui... 2 de 10... 2 de 10... Onde está? Onde está? Você não está confundindo com o raio ardente, não? Raio de fogo é truque Aqui... Podia ter virado um gato, né? É o raio ardente daí Se eu virar um gato, eu corro mais? Provavelmente, né? Não há tempo de restar... Vamos entrar! Vamos entrar! Tinha de dentro... Aqui... Aqui... Nossa, é aqui embaixo, né? Se eu não tô enganado... Não, não é aqui embaixo que a gente tá os Cobold aí Mas aqui já deve servir pra fugir Se der pra subir aqui, né? Eu acho que deve dar Tem que transformar um Brahma em uma trilha da desmorte Por que? Tem trabalho que fazer Nunca um momento Um dia eu vou pegar um descanso Ega para a batalha Procedendo A gente acabou de ser transformado Apoio vai dar um pinoche Ninguém me parou ainda Ah, suficiente de esperar Eu quero sangue Dois turnos Não se preocupe Aqui você está, quase lá Aqui eu estou fora Aqui eu estou fora É para estar, pelo menos Eu acho Eu também acho que tu não vai morrer ainda Mas eu estou tentando Não posso descer Tinha que tentar Objetivo notado Vamos gatinho Agora é a hora de você correr Você é um gato, você tem que correr para caralho Ah não Ah não Eu estou de full plate E o gato que é um bicho ágil Não faz nem sentido Não faz nem sentido Aí matou a play Então não matou dois sim Não faz nem sentido Não faz nem sentido Agora eu não sei Para onde vocês acham que é mais seguro? Voltar para cá? Ou ficar nessa pontinha aqui? Onde vocês apostariam que é mais seguro? Vai gato Vai gato É agora hein? Não há lugar seguro? Porra é? Fala E todo mundo morreu O único alívio é o frio abraço da morte Meu Deus Tem uma arma muito boa de plérico aí Eu peguei Eu peguei Eu peguei mano É por isso que eu estou correndo Se não Vou ficar nessa pontinha aqui E não me arrependo Quanto mais longe da parede ali Acho que é melhor Clérico mais honesto de Baldur Procedendo Mano é uma arma de um Deus Do bem Todos os fiéis deles do templo morreram Por que eu vou deixar a arma lá para alguém pegar? Alguém de má índole Então vou pegar e usar Foda-se É muito melhor eu usar Do que um inimigo usar F Mas eu que destruí o templo? Oxe eu estou fugindo do que está destruindo o templo Eu morri mesmo assim O laser fugiu Eu acho Puta que pariu Eu morri 100% Eu morri Não tem como eu ter sobrevido mano Não tinha falta Eu estava lá fora Na laser Caralho Que maluco burro Então é legal que a gente fugiu Mas Ah não Eu não considero que a gente fugiu gente Porque né Não é imersivo isso aqui A minha alma era para estar lá dentro do templo Não 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 é imersivo isso aqui A minha alma teleportou mano Não Não pegaria o mago Vou pensar em outra coisa É Eu acho que vou pegar esse O que vocês falaram aí mano Não dá para subir os cristais antes deles subirem não? Onde que eu pego esse bagulho aí? Passa a calma aí Fala aí para mim Onde que eu pego o bagulho Eu já Acho que eu peguei as 4 Na verdade eu peguei 3 Ih caralho eu morri É que eu estava no Criador Gitanque É que eu estava no Criador Gitanque É que você é mais caótica meio Aqui é onde teve aquele combate mega easy Mas só precisa teleportar para lá né A gente não vai deixar teleportar agora Porque aqui é uma área Que apesar de a gente não ter mais nenhum inimigo Estou falando que é uma área ameaçada Eu estou voltando nas estátuas lá gente Eu acho É lá em cima Sim então Eu peguei duas eu acho que eu me lembro Aí eu acho que estou com o martelo aqui Isso eu acho que eu passei para laser Quando eu limpei meu inventário Ah não Aqui eu não me peguei Tinha pegado o martelo Aqui ó Então falta uma E a segunda já estava lá Que eu tinha colocado Eu não sei onde está a última Não Não é para cá não Uma cova? Onde é essa cova? O martelo estava no pé do guardião lá Que você está falando O guardião aqui Esse aí eu peguei o martelo lá Matou todos os sapos? Os do campo de treinamento ali não Tem um machado para a Barbara muito top aí Aonde? Passa a calma Na ponta do mapa Puta aí você não ajudou muito Aqui onde estava trancado Nossa agora para eu achar onde que eram essas estátuas Vai ser complicado Olha aí Esse templo ali não vai ficar Aqui é muito destroço Eu fico perdido A câmera também é uma loucura Aquela porta lá que estava trancada Aí descendo aqui Era o criadouro Hummm Quando eu descer na criadora eu pego o machado então Me lembra É... Aqui... Subindo aqui... O que que era aqui? Ah, eu lembro dessa carinha ficar gritando aqui É... É... Acho que é aqui que eu tinha fretado o guardião É... Aqui eu fretei o guardião Aí tinha o martelo Que eu peguei Aí... Calma aí deixa eu chegar lá nas armas Porque eu estou... Caralho câmera Por que você veio aqui para cima? É isso que eu falo Essa câmera me deixa louco nesse lugar Não tem nada acontecendo Cara... O que é que eu estou aqui mano? O que é esse cristal no chão aqui? Vai nada? É... Oficial gente! Eu não lembro onde era o negócio das armas! Me perdoa mas... Eu não lembro Perto da sala do espírito A sala do espírito era aqui Então ó Eu tinha colocado aqui o machado Aí a espada só tava ali E eu tinha o martelo, eu preciso achar o ultimo Vamos ver se o martelo é aqui Aparentemente não Agora onde tá a ultima? E a cova ela tá onde? Sai do templo e segue reto Pra ponta do mapa Aponta que eu não vim Essa aqui? Da direita aqui? Tá Acho que qualquer forma eu vou ter que subir de novo Pra... Pra conseguir ir lá Tem que ir por dentro do templo e sair pra lá pro outro lado Não tem caminho aqui Ah não, eu sabia que eu acho que dá pra ir por aqui né Eu tinha descido aqui aquela hora Pera aí Que que é esse ponto aqui? Ah tá E aí Fritz? Eu já matei já João É só os caracudos de jogo mano Gosta sim É bom que a gente não perde tanto tempo Não que eu não procuraria se estivesse jogando sozinho Mas... Em live quanto menos tempo eu perder melhor É só os caracudos de jogo E aí É mais a espada que ele dropou Acho que aqui a... A laser tá usando isso não me engano Ah rompe almas Eu acho que é essa que ele tinha dropado Eu acho que é essa aí que ele tinha dropado Eu preciso encontrar um caminho em frente Nada como profanar a cova de um cadáver né velho Mestre da Aurora Stockhold Mestre de sua arte Amado mestre da Aurora Stockhold Enterrado com a massa cerimonial Em honra as muitas massas humildes que ele empunhou em sua vida Enquanto purgava o mal dessa terra Essa massa tá enferrujada Mas não se isso vai servir não Tá certo isso? É enferrujada? Nesse caso Viu? 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 Enquanto buraco você tem? O que você tá escurrando aqui? Viu? Um sonho comum traz as marcas de um sumo-sacerdote de Latander, mas a função prática dele não é clara. No caso do próximo Mestre da Aurora, acho que não vamos conseguir, mas o sangue está protegido. Nós o selamos com magia. Só um dos nossos pode tirar o selo. Se outra pessoa tentar, os muros vão cair e eles não sairão daqui vivos. Se isso acontecer, reza pelo mosteiro mais amanhã, mas não chorem. É melhor assim. Namore-te uma nova vida sempre. Esse sangue parece importante. Pode ainda estar aqui? Agora vamos lá. Vocês acham que eu devo matar então os caras do trem? Não falta só matar eles. Esses caras aqui. Eu não matei eles não. XP, né? Vocês estão me caçando também já? Quem não está me caçando, não é mesmo? Tem que continuar indo. Acho que a gente todos vocês tem passo nebuloso, mas ainda assim... Vai ter que vir até aqui. Para sempre, amigo. Vem. O outro lado está acontecendo. Aaggio é tudo que importa. Eu vou teleportar a laser para pegar esse mago aí Vou jogar um sal neles? Aí é fácil Beleza laser, você está sem passos nebulosos, né? Então vamos fazer o seguinte, pulo até aqui e a gente vai no mago depois Ataque ameaçador, caixa dano dentro do quadro vindo aqui 2d6 cortante, 1d4 psíquico, 1d4 radiante e 1d8 cortante Mas já dano Tão rápido quanto chegou, se foi Ah, porque a gente ganhou essa benção aqui, não tinha visto Morreu, quase Aqui, vamos mandar eles de volta pispinho ali Não quero jogar você, Karlaque, quero jogar só eles Por que está pegando em você? É isso, aqui está bom Lide com isso, apenas lide com isso Fiquei o lugar errado Fiquei o lugar errado Do grupo que está pegando em você O que está pegando em você? O que está pegando em você? Não achei que o lugar Vai fugir para onde? Para o Espinho? Mano, esses caras que acertam ataque de projétil não alcançam corpo a corpo. Vocês não tem ideia, para quem não está acostumado com rolagem, é uma cagada isso. Dá para pegar os três aqui? Só dois? Tá bom. Espancando alunos, como não. Contra-ataque! Falhou também. Você tem que pisar na espinha, para puxar ela de volta. Pisa na espinha aí, senhora. F***, sim. F***, sim. Esse é por ter matado o maluco lá que ele queria e não queria matar. Outro peito. Vamos lá. Eu vou te atrapalhar. Tem que encontrar um caminho em frente. Outro peito. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Não há tempo para perder. Essa é literalmente uma magia de toque. É minha turnê. Vamos mover. Nunca queria o caminho fácil. Se tiver mesmo vai ser só o Sarvash. Balistra em tanque. Acho que é igual a da... A da laser. Vê ai laser. É exatamente igual. Onde você falou que ta esse machado aí mesmo, João? Tem que ser que eu já não peguei, né? Acho que eu peguei, mano. A espada curta eu já peguei. Eu já peguei. Agora, avançando. É na sala que eu matei o chefão lá? Passe a cal imediatamente. Passe a cal imediatamente. Machado exterminador? Eu acho que não. Ainda vivo. Então, isso é o progresso. Eu acho que eu não matei o comerçante daqui, mano. Mas não tinha nada que eu queria, então não vai fazer falta não. Eu tenho que continuar. Eu estou pronta. É aquele sangue? Não, não importa. Outro passo em frente. Eu acho que o machado que você tava falando aí, João, é a alabarda que tava aqui, não? Tinha uma alabarda que eu peguei aqui, mas eu não uso alabarda. É o único machado que eu lembro que tinha nessa região aqui, veja. Aqui vai nada. Aqui vai nada. Agora, lavamos nós de novo. Dessa vez, pra... Pra dar certo. E se esse negócio deixar né? Porque esse pagão ê meio roubado. vamos lá não era brotou um bicho para mim mosquitinha painel superior cadê a bagaça que eu peguei não é colar de ouro essa aqui né porque o nome da live é que você não confia em npc é da ultima live de pau-dur sim tô desconfiado né eu desconfio aquela famosa meme do pica-pau eu desconfio que meu amigo tentou me comer mas se ativar agora é fake news agora que eu peguei o negócio colocando item que tem a lb desaproba eu tenho uma força você podia abrir o portal mesmo assim para mim aqui né usarei agora usarei agora essa massa usarei com sabedoria meiazel meiazel eu não sei o que é um meiazel ó essa coisa linda aqui é um meiazel vó eu Pula aqui, minha filha. Emboscada. Surpreta, coelho! Surpreta, coelho! Apenas suas nosas. Deixe meu nome ser conhecido. É hora de empurrar minha sorte de novo. Não perdoe um passo. Ai, Lunar na cabeça. Conte em mim. Eu fiquei muito chateado que não tem nenhum NPC de anão nesse jogo. Pra ser companion. Mas, em compensação, tem... Um Brauma de Elfo. Tifling, que pra mim é basicamente um Elfo com Chifre. E a laser, que é basicamente um Elfo com cara de sapo. Tudo orelha pontuda. E ai tem o Astaric, que pra mim é um Elfo. Agora, Anão, que é bom nenhum. Ah, porra. Ah. Ah, só porque a Anão ia ser mó legal. Isso aí é inveja. No movimento. Às vezes a única maneira de sair é através. Às prontas. Estou no meu caminho. Estou preparado para outra torta. Estou preparado para outra torta. Estava preparado para outro lado. Estava preparados para outra torta. Larga! Eu esqueço de usar no modo do Infecção. Vou fazer um aqui. Vamos ver. Ninguém me parou. Não pergunte um passo. Não há caixas, por favor. Vou cancelar esse raio lunar porque vou acabar me matando nele porque eu não me conheço. Ninguém vai acreditar nisso. Ficou o cara dando spoiler. Ficou o cara dando spoiler. Tijolo removível. Chave do baú do Alveneo. Agora vou ter que ir lá para pegar o baú. Agora eu me senti obrigada. Esse aqui é o mestre falando, cara, você tem que pegar o baú. Você acabou de pegar a chave. Flávio vai ser feito. Oh, não. Tudo bem. O que agora? No meu caminho. Lúvas luminosas. Lúvas do Orbe Radiante. No portador causa dano de Radiante, o alvo recebe dois turnos de Orbe Radiante. Qualquer que eu causo dano Radiante. Anotação. Anotação. Realmente? Você está em necessidade de um paperweight? Ficou um brawn, babaca do cara aí. Donzelo da Lua, proteja aqueles de nós que não deram as costas a você. Ou se qual fosse a consequência dessa vida curta. Guarde os artefatos da nossa devoção até chegar a hora de podermos infundir abertamente nosso espírito com sua luz branca novamente. Consiga astúcia ao meu irmão Halfred e dos esforços para esconder o resto das suas relíquias. Não deixe que o nome Última Luz se torne um presságio. Permita que seu luar permaneça para sempre e enche nossos corações. Certo... Eu quero só essa... Essa luvinha aqui. Que é a minha massa causa dano Radiante, né? Na verdade eu não sei se está causado só porque eu estou com esse negócio aqui ou se a massa tem que causar. Mas eu também causo dano com as magias, né? Mas eu também causo dano com as magias. Tem umas tochas meio suspeitas ali, mas não confio não. Meu instinto de aventureiro está apitando aqui, velho. O que está escondendo aqui? O que está escondendo aqui? E aqui eu to voltando para o negocio, então não é para cá Agora tem um caminho aqui para baixo que eu não fiz, olha, se dá para pular aqui Quer dizer, não sei se dá na real Eu teria que pular daqui para cá Não era bem isso, mas beleza Alto demais Eu acho que não tem nada ali, mas Dá para vir para cá talvez e pular lá em cima? A gente também não Vamos fazer o seguinte, já que você não quiser pular Deixa para quem sabe É capaz de ter aquele pule, porque tem uns personagens que pulam Só depois que eu subo Procedendo Tá, o que era isso? Vou voltar para cá agora Coisa boa, vai acabar a live quando o Zang É que aqui ta tendo churrasco daqui a pouco Cara, não vai acabar agora, se eu tiver Aqui também teve churrasco hoje Bom demais, inclusive daqui a pouco vou ali pegar mais perninha A carne a gente não recusa né Bora companheiros Bora companheiros Vamos para cá Eu não sei, eu acho que não dá para descer aqui Será que dá? Estava lá em cima, mas eu não vi Deixa eu ver, eu não tentei nem descer ali É que eu acho um push travel lá em baixo né É que eu acho um push travel lá em baixo né Acho que não dá não Porque está representando essa árvore aqui né Só meu anão não conseguiu subir aqui Aí é foda mesmo A zoação com o anão O que está dentro? O que está dentro? Só zumbi se matando Nunca foi um momento Nunca foi um momento Eu acho um absurdo um jogo que ganha Prêmio de jogo do ano Que eu posso sentar no vaso Eu não posso fechar a porta sem sair do vaso Eu acho um absurdo isso aí Essas são coisas assim, critérios Que deveriam ser avaliados no momento que você está aí Dando a premiação de jogo do ano Que é um absurdo mano Não faz sentido E a coruja vai crescer quando? Quero ver ele em ação Acho que vai demorar um pouquinho Aqui eu tinha vindo Mas vou descer pra cá agora Se der Tem um ninho aqui mano É aquele ninho do corvo do Dark Souls? Tenho que PARA Com um charmeção com o resto Esse é o tal do brabo Vão a etapa Tão uma errada O que é o problema? Qual é o problema? O que é o problema? Eu não darei. Tudo bem, Karlak. É hora de ir. O que é esse cara? Achei um hit de burlar. O que eu tenho aqui que não é consideração pra dar dano em vocês? Vá para o combate. Existencia necrótica Vamos mandar esse aqui mesmo, eu acho Eu vou acender Nada importante é tudo Eu preciso de uma arma para fazer luz do dia Eu preciso de uma arma para fazer luz do dia Calma lá Esfera Agora ninguém se expõe mais Eu sou fúria Eu sou morte Desvantagem por que agora Constrição Eu queria atacar na verdade o bichinho que está do lado dele ali Eu acho que é esse aqui Beleza, perda para a fabricação Eu vou acender Eu vou acender Eu pergunto se isso custa o custo Eu vou acender Eu vou acender que está frio aqui Você não explode, só os pequenos que explodem É 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 Bom, está aqui o resto de Jean. O sangue vem fácil esses dias. E aí E aí Cabum doce E aí Isso pode ser o fogo, baby. Tactical. O arco já tem um. Vai zumbi, vai que atua. Eu confio. Vou tirar as magurixão até agora. Passou no teste. Passou no teste. Essa árvore com certeza é o inimigo mais chato que tem nessa região. Só por esse negócio que a delas explodir as pequenas. Explode dano absurdo quando você mata delas. A de novo. Não tem que parar para o inimigo. Descubrindo! Mais uma para a finalizar. Foda-se! Bimba! Eu tenho que ficar em frente. Eu sou o AmiMirer. O que é esse cara aqui, mano? Hum? O vadírio para o acampamento, mano? Claro. Claro que eu confio nisso. É claro que eu vou confiar. Seus comparsos tentaram os matar. Por que a Laser deveria dar ouvidos? Eu sabia que você iria lutar. E eu sabia que você iria ganhar. Eu precisava garantir a confiança do Vlachith. Esse foi o único jeito. Eu sei que você carrega o prisma astral, Laser. Dentro dele, está a sede de Vlachith. E eu tento te ajudar a trazer para a fruição. Vlachith. Shkakath. Eu deveria lutar você por sugerir isso. Está falando da pessoa que está lá dentro? Você sabe quem é? Se eles não disseram, eles devem ter uma boa razão. E eu não vou ser a pessoa que os perdoe. Mas a pessoa dentro, que você escolheu como um alí, protege-se com seu poder. O seu poder será o fim da tiranha do Vlachith. O tenente do Prisma deve ser deixado. Eu tenho procurado sua liberdade por eons. Quando o Prisma foi perdido, eu perdi o pior. Esse cara aqui não era do Dragão, gente. Cadê os viciados do Shkakath? Esse cara era do Dragão, não era? Só um Dragão Vermelho. E eu encontrei alguém que eu acredito que possa proporcioná-lo. Traga o Prisma para todos os gatos. Eu estou esperando em Tampru, porque o Sharris é caressa. Isso é onde decidimos o sucesso do meu povo. Não aprendeu ainda. Não aprendeu ainda. Não aprendeu a memória e matou os infectados. E nem a Lich Queen glorifica o Assembleia. Ela alimenta em quase todos eles para crescer sua poder e seguir a deus. Maldito! Você me aflou com essa heresia. Eu... Eu não vou ouvir mais disso. Mano... Vlach que enganou ela, querendo ou não, né? Ela quase morreu. Então é a terceira aqui, velho. Vlach que enganou. Eu acredito nisso. Você deveria conferir também. Você nem como, mano. Você quase morreu, porra. Eu servo Vlach que toda a minha vida. Eu aprendi suas palavras, lutou suas batalhas, ainda que ela me chama Sharlacc. Seus palavras portam a verdade. Eu te conheci em Boulders Gate. Não me faça desistir. Cadê o dragão, amigo? Lézel, eu vejo talakma gear em você, irmã da liberdade. Vamos juntos, nós serão luzes de nosso povo. Tadê isso. É uma Kwanath. Uma detectora psionista. As guerras da Cria você luta. A Kwanath te escraperá quando você virá perto de seus portais. Ou ouvir sua rosa. E preparar para a batalha. Ou deslubar! Ok. Eu deveria ir. Vlaku, sabe o que eu estava pensando agora? Seria pica se o Baldur's Gate lançasse um mod igual ao do Solar, você pode criar sua própria campanha. Nossa, ia ser perfeito. Eu ia muito fazer a minha campanha no jogo. Vê se fosse demorar 10 anos na minha vida. Apoio de se poderá-los. Ok. üneimor de se poderá-los. Ok. E aí, Eliezo. Quer falar sobre? Vlaketh Karsivim Hroth Krashet. Só em Vlaketh podemos encontrar a luz. Estas são as primeiras palavras que eu lemos em Tiersu Slate. Mas eles não são apenas um aphorismo, eles são a lei, eles são a criação, a raça da qual os 10,000 protocolos stemm. Força um protocolo, e força Vlachyth. Força Vlachyth, e seja o sangue e carne que sates os heróis. Se Voss fala verdade, se Ascension é uma mentira, se Tadpole Purification é uma falha, Então eu não peguei contra Vlachyth. Ela peguei contra mim. Eu nunca pensei que Vlachyth era um tirante, ou que eu era um vassal. Ela era a source da minha poder, e eu o envio de sua vontade. Um guerreiro, um campeão, um destruidor. Mas se Voss é certo, e Vlachyth consumes os ascendedores para ganhar poder, Então, eu não sou um destruidor. Eu sou apenas um alimento de vida, Bredado para ser fechado e devolvido. Cada Vlachyth é um escravo com um único objetivo. Não para cular os gays, não para impedir o seu grande design, Mas para cular o Vlachyth para uma verdade de Deus. Eu não sei. Eu não sei. E isso me leva louco. Em primeiro lugar, eu pensei que era uma decepção ilícita, um trecho do Tadpole. Mas a figura do sonho é real. Ela vive na prisão. Voss acredita que eles são a sede de Vlachyth, E o agente da liberdade de Githyanki. E eu acredito que ele pode ser certo. Voss ISK é a grande honor de um é mesmo que ele faz com Ascension é o que nosso grande honor de Githyanki. Há que o Geff legitimou minha alma. Eles dominaram nossas mentes e nos mudaram no no tunnel, Até que a grande Mãe Gith levou uma ferramenta para o nosso bonde. Desde o dia de nosso cair, a jovem Gith tem um objetivo. Para treinar Háden para lutar uma gã e pegar sua cabeça. Depois, nós falamos o rite de ascensão, e um dragão rosa vem para voar para Vláquith, em Tuna-Rath, cidade de morte. Nós somos honrados com um lugar eterno no astral, celebrados por nossa vitória. Nós somos ascended. Ou assim eu acreditava. Vláquina, eu gostaria de pensar. Nós vamos encontrar o Kithrak Voss em Charestis Caress, em Baldur's Gate. Até então, seja vigilante. Vláquiths olhos estão em nós. Minha própria Kithrak Voss não teria afetado um jovem jovem. Um perdo de tempo e energia. Os cairos próprios cairam os jovens de seus rancos. Eu, mesmo, cairi quatro de meus próprios amigos, quando a Khaleer tinha um círculo de tempo de Teryl. Por que motivo? Raiva, diversão... Vláquina. Minha gente não tem uso de cobertadores. Cada treinador que eu slayed foi ou seja muito forte para apoiar as leções, ou foi muito louco para escolher uma luta que nunca pudesse ganhar. Eles me desestimaram, então eles pagaram o preço. Os Githyanki são apenas tão poderosos como o seu mais forte guerreiro. Jhkvith de Venzir, a terminação do fraleiro, nos fortalece. O Khaleer se mantém três quantos ovos, mais ou menos. Mas eu aprendi de creches que armaram um cem. Humanoid. Como eu me despeio o termo. Githyanki são muito mais profissionais de humanos. Nossas biologia de Slate dizem que Githyanki veio a lutar para lutar, depois de escaparmos de lutar e levámos ao astral plano. É um processo asexual. Um mudança favorável por qualquer estimação. É um tempo que imaginava uma vida onde eu não pudessem ter o sexo sem a perfeição de círculo. As crianças. Shukyani. Githyanki, escolhido por Vlakhith para ser jovem. A senhora tem um lugar onde deve estar. E quantos ovos estão lá? Githyani colocam seus ovos no plano material. O astral. O tempo quase passa. O astral. O astral é o seu próprio poder de poder. Esse aparelho é tratado, para que os ovos se crençam em vez de ser todo. Vamo mudar de assunto, que ta meio stress. A laser é um lembre do seu nome. Eu gosto muito do jeito dela, da personalidade e tal. Não sei se é porque eu tenho conhecimento dos Githyanki mesmo. E o jogo aprofuma bastante a parada deles. Mas eu gosto bastante do jeito dela, da personalidade. Eu não esperava que Lézel se torne a Lich Queen tão rapidamente. O que nunca se vê? Difícil dizer. Um servante do Nightsinger provavelmente seria um alívio para mim sob a maioria das circunstâncias. Mas algo não adiciona. Eu preciso ver onde suas alígiencias realmente lê. Tudo, possivelmente. Não há uma melhor maneira de se dedicar completamente à Lady Shah. Sabe, talvez, se você se torne a cabeça da sua igreja. Para se tornar uma justiça do Nightsinger é para se tornar o Nightsinger. Ela implementação com o qual ela vai cair os não-believers e ganhar a final battle para restaurar a sua perfeita, endless darkness. É tudo que eu queria. Eu perguntei. Eu perguntei. Foi o meu nome. Mas a Mãe me abriu de me procurar para provar a minha própria razão. Ela disse que eu não estava pronto. Não era minha Mãe, Mãe. Eu deveria dizer. A Mãe superior. A senhora do Nightsinger. A senhora do Nightsinger. A senhora do Nightsinger. Às vezes, eu perguntei. Se ela me tornaria pronto. Eu lhe dou tudo. E eu só desejo servir. Mas ela pode provar. Inscrutável. Eu tenho certeza que você tem. Mas por favor, tenta entender que não é algo que eu só posso falar sobre a liberdade. Vamos debater fé. Coisa de clérigo. Pode confiar em mim. Estamos no mesmo barco, afinal. Não está errado. Aí ela vai dar um jeito de falar. Não, na verdade não. Porque eu não confio em você. Estou com você porque o roteiro quis. Quer ver? Fica vendo. Ou não. Muito bem. Talvez existe um potencial em você. Vamos ver como você lidou com isso. Eu, na verdade, sou uma discípula do Shah. Mestre da Nights e Lady Loss. Eu acho que você já ouviu dela. Bem, se isso te preocupa, talvez você deveria pegar o bailiff para me arrestar. Ah, mas não há bailiff aqui, não há? Não há nada. Só ligas de flores e os perigos dentro. Nós estamos juntos. Mas eu, felizmente, irá em si. Minha fécia me mantiverá. Tudo bem. O que está na sua mente? Você deve ter uma ideia sobre nossos pequenos passageiros. Deve ter uma ideia? Pensando sobre isso não vai ajudar. Nós sabemos o que fazer, então vamos fazer isso. Findemos um jeito de nos livrarmos dessas coisas. Nós não temos sólidos agora mesmo. Nós precisamos procurar. procurar. Se você descobrir qualquer coisa que possa nos ajudar, eu sou a sua. Eu não acho que eu nunca tive uma confidante como você. Eu quero te conhecer melhor. Você já sabe os meus segredos maiores. O que mais você pode me perguntar? O que te fez adorar Char? Ela me levou quando ninguém mais poderia. Sem ela eu não estaria vivo. Ela é minha mãe. Ela me nutre, me importa, me importa, me ama. Não acredite nas mentiras que os Salonites dizem. Eu não espero nada. Boa tarde. Conte mais sobre você. Além de Char, além da larva. O que? Além da minha vida chamando e do maior problema que eu já tive? Bem, eu gosto de orquídeos de noite e não posso nadar. É isso o tipo de coisa que eu digo? Os planos da existência, mas nunca nadou. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Save as suas perguntas, se é como você vai reagir. Não. Eu não posso. Eu quero dizer, eu literalmente não posso. Há certas coisas que eu não posso lembrar agora. Char os segredos devem ser observados em cima do outro lado. Todos que o worshipam ela sabem isso. Eu tive certas memórias supressadas. Voluntariamente. Para que eu possa servir Char sem compromissar a mão. Se eu conseguir voltar para Baldur's Gate e cumprir a missão de Char, então as minhas memórias serão restauradas. Claro. É um ato de fé, não ser fechado. Char me recompensa quando eu venho. Lembra quando você me contou que as orquídeas do doutor nas suas flores preferidas? Encontre a bela. Por que? Por acaso tem uma bem aqui. Eu tenho? Eu não sei, mas aparentemente eu tenho. Então toma aí, ó. Pimba! Eu tenho uma boa saúde. Você não pegou isso com a mão, ou seja? Eles são mortos. Eles são mortos. Eu estou brincando! Eles estão seguros. E maravilhosos. Obrigada. Eu não tenho nada para lhe dar em retorno. Ah, você pode me dar o seu... Brincadeira, gente. Calma, chat. Calma. É apenas um ato de boa vontade. Não quero nada em troca, não. É... É... É só uma galera, não precisa retribuir. Bem... Talvez eu possa chegar com algo mais tarde. Está te lindo! Agora é hora! Agora é hora! Está te lindo! Boa, Alan! É... Por que você estava com dor antes? É... A wound na minha mão. Ela nunca mais curta. E às vezes, causa uma dor terrível que me derrubar. É a minha perda, mas eu não peguei ninguém desse jogo aqui, mano. Eu não peguei ninguém desse jogo aqui, mano. Você gosta da de paçoca? Eu nem vi o que ela falou, mano. Estou assistindo eu falando de paçoca aí, ó. Prenda a minha mão no casquiatriz, às vezes me causa uma dor suportável. Eu vou guardar de chá e consigo sentir a influência dela. É... O que causa a dor? É... Difícil de dizer. Às vezes, eu me pergunto se ele deveria me guiar, me punir, me testar. Mas talvez não seja nenhum desses. Talvez seja... É completamente random. Eu espero que há mais para ele. Alguma... O que significa que a Lady Char vai me revelar quando o tempo vai chegar. Até então... Tudo que eu posso fazer é endurecer. Eu não posso dizer. Não com o que eu posso lembrar. A Lady Char tem suas razões. Hum... Então você sabia mais do que aparentar. Eu espero que seja mais transparente no futuro. Não, você é babaca. Tem algo que eu posso fazer para ajudar você? Eu não acho. Mas... Você é saudável de me perguntar. Talvez... Talvez... Seja paciente na próxima vez que você veja a dor, você vai chorar. Mas não passa rapidamente. Isso sempre faz. A dor é sagrada para os seguidores da Lady Char. A dor dará caminho para a perda e depois para a paz da sua escuridão eterno. Você pode tolerar um monte de sofrimento que você não tem. Sim, exatamente. Cara, o único defeito dela é que ela é uma Elfa, né? Todo o resto a gente tolera. Agora ser Elfa não tem conserto. Tá, é isso. Falei pra caralho com ela. Apresentei o Braum com uma Orquíde Noturna. Não consegui ler o resto. A gente sempre soube que ela era sensível. E aí, Carlyque, vamos conversar aí, mano. Então vamos encontrar o Vos na cidade, não é? Para deixar o tenente da prisão livre? Tudo isso é muito... Eu não sei. Eu gosto de um bom capa, mas eu tenho um tempo que eu vou fazer. Por que não? Deixa eu ver se eu posso pintar-te uma foto. O ano é o Tenere. O lugar? Uma cidade jovem chamada Baldur's Gate. Nosso herói, Karlak. Um delinquente de fora da cidade, com tudo a dar e nada a perder. Eu era criança procurando um jeito de me arrumar minhas dias e fazer dinheiro quando eu caí no errado. Eu trabalhei para um cara que eu respeito. Um pouco. Acontece que o final é um encontro. Durante as jigs e as reels, ele fez um negócio com o Zariel atrás da minha frente. Você sabe Zariel, certo? O arco-devil de Avernus. Ele colocou essa coisa no meu peito e me levou para trabalhar. Eu aprendi rapidamente como ficar longe. E o engine serviu para mim. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém monta estratégia. Só sai, passeio e foda-se. Histórias que eu posso dizer. Na sua opinião de especialista, qual a melhor maneira de matar um diabo? Depende do tipo. Devils de arco-devil amam o inferno, mas é incrível. O arco-devil amam projetos. O que eles não amam é que os seus bombas pegam em frente. Dêmenos, no outro lado. Cada dêmen é absolutamente singular. Você nunca pode pensar em que eles tiverem. O que eles tiverem. Histórias brancas, armas brancas e um braço para a improvisação. Essa é a única maneira de sobreviver. O que você está falando sobre isso? E eu vi que um bicho de dificuldade 30 no D&D 5. Sabe quanto que ele tem de acerto? Mais 14. Um bicho de dificuldade 30. Sabe quanto um bicho de dificuldade 10 no Tormenta tem de acerto? Acho que é mais de 20, velho. Cara, olha, eu não consigo entender como é que saiu esse livro, velho. De verdade, parece que você... Nossa Senhora, mano. Você mencionou uma chefia que te deu azar. Quem era? Um cara chamado Gortash. Politico. Inventor. Um desses tipos de ruptura, ele parece que tem um dedo em todos os pés. Eu acho que eu estava naívo de pensar que era o que eu estava fazendo. O que eu sabia? Eu vi um trabalho. Um bom trabalho. Com pessoas que eu gostei. Estou ligado, mas não dá para eu consertar o livro deles. É melhor seguir um livro que eu consiga acompanhar. Eu me sinto tão invenciável de novo. Nós fomos dois parte da Zora. Ela, por escolha. Eu, por força. No grande esquema de coisas, eu sou inconsequencial para Zaryl. Claro. Eu tenho o motor. Mas eu não era ela mais forte. Ela me sentia como uma criança que favorece uma peta captiva. A Mizorah enviou a atenção, eu acho. Eu tenho certeza que quando Zaryl lhe deu a ordem de procurar ela, a Mizorah foi dominada. Eu não sei. Você acha que ela teria coisas mais importantes para fazer. Os devils e suas orgulhos. Não sei. Você acha que ela teria coisas mais importantes para fazer? Os devils e a sua orgulha. Ok. O Will desapareceu, gente. Eu não sei o que aconteceu com ele. Era pra ele estar aqui. Eu não mandei ele ir embora? Demora puxou o pé dele ou só tá... Ah, só tá aparecendo isso comigo aqui, né? Da acampamento. Tá bom. É, o ideal da CA é ser baixa mesmo, velho. Mas acho que eu sei das regras dele que tornam algo coeso. O Tormento é muito mó da caralha. Principalmente em combate, velho. É igual eu tava falando aqui na última live do Barco dos Acertos, de crítico. Ah, mesmo que você critique lá com 14, por exemplo. Beleza, você pode não acertar o bicho, mas ainda assim você tá batendo 50 por tapa, né? E acaba perdendo ali a emoção de você tirar um 20 do dado, que é a parada do RPG. Caralho, tirei 20, double damage. Aí você dá um tapa, pum, 50. Dá outro tapa, pum, 50. Aí o bicho tem 120 de vida. Dois turnos e acabou o combate. Aí pra equilibrar isso eu mato a peta inteira, porque aí eu vou fazer um bicho que grita assim também, entendeu? O que você quer, um Brawn, agora? Fala aí, minha querida. Agora é a hora. Está tinindo! Ela vai me mostrar aqui. Use o Tadpole. A conexão. Come into my mind. Então, mas é o que eu tô falando, Tadatas. Mesmo que ele não acerte, ainda assim, quando ele acertar ele vai estar batendo 50. Vai estar batendo 60, sei lá, o que é um crítico absurdo que vocês estão dando. E tudo bem se isso é um level alto, mas, meu, se eu equilibrar para sobreviver ao crítico de vocês, combate que já demora, vai demorar muito mais. Esse que é o meu ponto principal. A parada é doida, mano. O que estou prestes a ver? Não, vamos lá. Usa o parasita, vamos embora. Agora é a hora. Eu não me lembro como ela começou. Só como ela terminou. Eu estava fugindo. Eu não vou zoar, não. Oxi. Do nada ganhou um corte na bochecha. E aí, de onde veio essa galera? Ela me perguntou o meu nome. Eu não me lembro o que eu disse. Eu não me lembro nada antes dessa árvore. Tudo que eu sei é que ela salvou minha vida. E me deu uma nova casa. Com a Lady Sha. Ah, isso me enxerga. 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 Normalmente eu acreditava. Mas, com você... ... vai ficar mais fácil no momento. Hum... Sofrer tá doendo demais, um Braun. Deve haver um jeito de curá-la. Hum... A dor é a raça que todos que amam a Lady Sha deve enxergar. Apenas o seu abraço. Apenas o seu abraço pode realmente me curar. Para tentar... ... salvar-me-se... ... não faria nada mas me enxergar nos olhos da Nightsinger. ... sem o seu olho. Você não deveria precisar sofrer para ser fiel a sua fé. Toma aí. De clérigo para clérigo... Toma essa. Não tira um! Não tira um! Não tira um! Hum... Talvez você esteja certo, e talvez um dia eu não tenho que sofrer. Mas eu não acho que esse dia ainda chegou. A Lady Shah vai cair meu dor quando ela deseja. A Lady Shah vai cair meu dor quando ela deseja.